Agora a gente fala com virginianos. Virgem? Ó, gêmeos teve aí um cuidado na parte financeira, né? É, um cuidadinho. Pareceu, era raposa aquela? Era raposa. Raposinha. Agora é vez de virgem. Semana boa pro virginiano e virginiana também, olha só que interessante. Nos relacionamentos é que é interessante você parar pra pensar um pouquinho se o que você está vivendo realmente é aquilo que você sempre sonhou. Ou se de repente você não está participando de um relacionamento extremamente abusivo apenas por conta de deixar tudo muito certinho, muito arrumadinho. Não, deixa pra lá, o que vão pensar da minha vida? Não, analisa isso e modifica. Modifica de verdade. Você tem essa possibilidade. Tem a possibilidade de dançar conforme a música e fazer a coisa virar de uma forma maravilhosa para o seu lado. Usa isso ao seu favor, virginiano, virginiana. Para a saúde, inclusive, vai ter coisa muito positiva, mudando o emocional, a saúde também dá uma alterada sem, óbvio, evidente, nunca deixar de ir no médico, tá? Não é disso que o tio tá falando, tá bom? Para dinheiro, prosperidade, caminhos abertos, emprego pra quem tá procurando, tá? Sociedade pra quem tá procurando, né? Ou se não tá, vai chegar alguém, vai acoplar e as coisas vão andar conforme tem que ser. Semana muito positiva pra você. Ai, que ótimo. Excelente semana pra você do signo de virgem.